Neste último dia da campanha de oração de março, a Regional de Almada juntou as igrejas numa grande festa. Começou com o grupo de louvor de Almada e, de seguida, da palavra de amor transmitida pelo pastor Edson. Da seguida, os números especiais das diversas igrejas, com teatro, música e dança, animaram o povo. Ao tomar da palavra, o pastor Rui Santos falou acerca de finanças, alertando que agora, mais do que nunca, é hora de pregar o Evangelho. Mas o que é que nós temos que fazer, meu irmão? Sermos fiéis a Deus, honrarmos a Deus, pôr Ele em primeiro lugar, semear. Seguiu-se a ministração da palavra de Deus, que ficou ao cargo do pastor Miguel Paulino. Mas cada um de nós tem um papel fundamental, que é ser servos de Deus. Logicamente que é mais fácil a gente ser servos de Deus nos momentos fáceis, quem concorda comigo? Mas é nos momentos difíceis que a gente prova o quanto ama a Deus. Na altura do ministrar, todos aqueles que necessitavam da direção de Deus e de cura divina foram ao altar de Deus. A campanha de oração da Regional de Almada, do mês de março, terminou com a certeza de que todos serão animados e abençoados. Não perca a próxima campanha e venha receber o seu milagre. E de pregar o evangelho.